Olá gente linda, diferenciados, diferenciadas, voltamos viu? Hoje nós vamos mostrar pra vocês, nessa matéria hoje no canal Youtube, é Júnior Mostra, hoje 12 de 8 de 2024 Vê só, tem muitas pessoas que tem pedido né, pra que nós mostramos a BR-232 Nós vamos mostrar, vamos começar de gravatar, gravatar, chão grande, pombos, vitória, bonança, moreno Vamos passar, mais ou menos, de 6 a 7 cidades, pela BR-232, Curado, até o centro de Recife Mas antes, deixa o like, inscreva-se, comente, compartilhe E vamos iniciar, nesses altos momentos, de gravatar até Recife E vamos passar em pontos, por exemplo, de frente ao Moreno Parque Aquático Ali já morreu, só esse ano, mais de 6 pessoas de acidente, certo? E na Serra da Rússia, certo? Júnior Mostra E a gente inicia por aqui, em gravatar, seguidores É, em gravatar, estamos aqui na BR-232 Só lembrando, após gravatar, tem aqui Xande e Alegria, certo? A gente vai passar também pro Xande e Alegria Vamos passar por Pombo, certo? E vamos seguir aqui, registrando tudo A cidade de Moreno, P.E., certo? Acessório na Rua Arthur Mendonça É, coletes de mototaxi num precinho E, informando quem veio pelo canal, você vai ter excelente desconto, certo? Vamos por aqui, a gente já tá se aproximando aqui É, deixa eu ver aqui Mais na frente aqui é É Nas proximidades aqui Xande e Alegria Né? Xande e Alegria A gente vai descer também, passando aí na Serra da Rússia Certo? Que é uma serra enorme Vindo de lá pra cá é subindo, né? E indo, como a gente tá indo aqui agora, é descendo Certo? E muitas pessoas têm É Pedido, né? Pra que Nós Junho, por que não faz um passeio na BR-232? Eu ia até Caruaru, né? Mas como a gente tem outros a fazer Outras coisas pra resolver A gente resolveu vir de gravatar Certo? E agora que a gente tá passando aqui Enxando e Alegria, seguidores Enxando e Alegria Aí Não sei se dá pra vocês escutarem direito Porque a gente tá aqui na BR, né? Mas dá pra você escutar direitinho Certo? Vamos por aqui Vamos continuando E você vai deixando aí o like Pra ajudar o nosso trabalho Certo? Agora nós estamos descendo aqui na Serra da Rússia Certo? Serra da Rússia aqui tem Uma cara Não muito boa Um currículo feioso Que aqui várias pessoas já Faleceram Já teve vários acidentes Várias pessoas já Chegou a óbito, né? Aqui nessa Serra da Rússia Certo? Aqui é só descendo Subindo É só subindo Passa pelo túnel Quando você vem Né? E agradecer aí O vídeo que a gente fez Filmando aí O Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Bateu uma meta incrível Que nunca tinha acontecido No meu canal É Nesses três dias Que a gente fez a matéria lá É A matéria já passou De vinte e oito mil Escritos Vinte e oito mil Desculpa Vinte e oito mil Visualizações O vídeo Em três plataformas Mais de dois mil e quinhentas É Like Que gostaram Mais de quinhentos comentários Eu respondi a todos os comentários E ainda tá chegando o comentário Eu tô respondendo aos poucos Enquanto a gente vai descendo aqui A Serra da Rússia Eu vou conversando aqui com vocês E lembrando a todos Que entrou Mais de duas mil e duzentas Nesses três dias De inscritos Eu tô chegando a quase Quatorze mil Escritos Quatorze mil seguidores Obrigado de coração Valeu mesmo Viu Obrigado Obrigado de coração Aos que gostam do meu trabalho Aos que não gostam Muitos fez crítica Eu postei o vídeo Quando foi a tarde O vídeo estava com Seiscenta visualizações E muitos Vem até no meu zap Criticando Junho Eu não disse a tu Que não ia dar visualizações E de repente no outro dia Quando eu amanheci O vídeo estava em Oito mil visualizações Né Foi subindo Foi pra dez Foi pra quatorze Foi pra quinze E hoje está Em vinte e oito mil Visualizações Pelo que eu olhei ainda agora Entendeu agora Enquanto a gente vai descendo aqui A Serra da Rússia Não sei se vocês já passaram Vocês comentem aí Vocês que já passaram por aqui Mais uma vez Você que chegou agora Você está no canal De reportagem E outubro é Júnior mostra Da cidade de Moreno Pé E hoje nós estamos Aqui em um passeio Pela BR-232 Hoje Doze Do oito Dois mil E vinte e quatro Nós estamos por aqui Registrando pra vocês Vá ajudando aí o nosso trabalho Vá compartilhando Vá comentando O seu comentário É muito importante Pra ajudar o nosso canal Certo Muitas pessoas comentam Muitas pessoas compartilham E uma coisa que eu estou vendo Que Às vezes Deixa a gente um pouco triste Enquanto a gente vai chegando Aqui em Pombos Aqui em Pombos Tem um Depois eu falo Aqui em Pombos Tem um Cristo Que é muito alto Inclusive eu já vim aqui De bike Com alguns amigos Nesse lado direito Aqui ó A parte de cima ali Vamos passar aqui Debaixo do viaduto Ao ônibus do cantor Wesley Safadão Aqui ao lado passou Pombos Certo Estamos passando aqui Em Pombos Pombos Pra você que não sabe É a terra do abacaxi É Aqui tem excelentes Abacaxi De primeira Certo Então voltando aqui O assunto Eu fico meio triste Com algumas coisas Por exemplo Eu tenho vários seguidores Que eles só gostam Dos vídeos Que eu faço em moreno Gente A gente tem que saber De uma coisa Seguidores Quando uma pessoa Gosta de você Ele curta os vídeos Aqui na BR Ele curte o vídeo Se eu postar com O PT Com Bolsonaro Com PL Com PSB PMDB PRDB Certo Vai gostar Mas tem pessoas Que não gostam Não curte o vídeo Que eu faço É fora de moreno É a mesma coisa De um supermercado Ele está ali vendendo Vou colocar o pernambucano Vamos supor Se o pernambucano Ele fechar Dois dias Ele vai quebrar Dois dias fechados Então a mesma coisa Sou eu Quanto mais visualizações É bom pra mim Que eu vou bater metas Vai chegar O youtuber Ele vai gostar Vai compartilhar Com outras pessoas Mas tem pessoas Que nem curtem Comenta Quando eu faço em moreno Que dá 600 visualizações 700 800 Mais tardar É 900 visualizações As pessoas comentam E gostam Não entendem Entendeu E um vídeo desse Que está em 28 mil Visualizações Tem pessoas Seguidores meus Não curto Não curtiu Porque eu vejo Todos os comentários E vejo quem está curtindo Quem assistiu Tem gente que não assiste O vídeo todo Corta pela metade Mas é assim É um direito seu Ninguém tem a obrigação De estar assistindo De estar inscrito Em meu canal Mas quem gosta de mim De verdade Assiste o vídeo Até o fim E comenta Nós estamos Se aproximando Aqui agora De Vitória De Santo Antão Vitória De Santo Antão Santo Antão É uma cidade Muito grande Cidade que tem Deputados Prefeito Está trabalhando muito Aqui em Vitória De Santo Antão Certo E é como Muitas pessoas falam Eu não posso desanimar Eu não posso desistir Eu tenho que continuar Certo Se eu não tivesse Ido para gravatar O canal não tinha Crescido tanto Como cresceu Quase 2 mil Seguidores Dentro de 3 dias Nossa Isso é incrível Tantas pessoas Gostam de ajudar Canal grande E canal pequeno Às vezes não ajuda Não chega junto Agradecer aí A todos os empresários Pessoas que me ajudam Depósito Bebido de Bio Correia Está sempre aí Dando maior apoio Maior força Nosso empresário Disso Moto Os patrocinadores Valéria da Crínica Pré-candidato a vereadora Pré-candidato a vereador Duido Parque Lá de Canzanza Pré-candidato a vereador Nosso amigo Zé de Jardim Pré-candidato a vereador Tuca do ônibus Vice-prefeito Zé do ônibus O prefeito Admilson Cupertino Nosso amigo Jaci Alpontes Dinho lá de São Paulo É a nossa engenheira Rosemary Simone André de Recife Que é irmã de Simone Irmã de Rosiane também Que é tudo gente boa Então obrigado de coração Feiras né Tem uma seguidora minha Que é de GravaTá Que é feira Tem outra lá de Moreno Umas três lá de Moreno Tem umas duas de Jabotão E obrigado viu A você Que é da católica Que está aí me seguindo Todos os católicos Evangelicos Né Alguns amigos da maçonaria Que me seguem também Certo E a gente continua por aqui Registrando e mostrando Para vocês Júnior Mostra Vamos agora descendo aqui Ao lado aqui Fica o Coliseu Fica aqui você que está querendo Adquirir o seu carro Seu Comprar um carro mais em conta Assim Então aqui é o Leilhão Certo Aqui é o Leilhão Aqui o Coliseu Aqui de Vitória Vem aqui Faça uma visita Vem a compra do seu carro Aí quer carro ali Olha para ali Quer carro ali embaixo Muito carro de verdade Se eu não me engano Parece que a feira aqui É na quinta e na sexta Abraçar nosso amigo Danilo Guerreiro Que trabalha por aqui também Um abraço Danilo Tu és diferenciado O Guerreiro É guerreiro Como sempre ele fala Certo E a gente vai se aproximando aqui Mais na De esquina aqui Após as carretas Tem esse restaurante aqui De esquina Que é muito bom As comidas típicas Diferenciadas Muito boas Aqui na frente Fica aqui o antigo posto A balança Que se fazia Os pesos das coisas Certo E a gente continua Por aqui Mostrando Descendo aqui Mostrando mais um pouco Da BR232 Aqui as pedeiras Pararepipa Dubritas Piche Aqui tudo sai daqui Dessas pedeiras aqui E nós estamos mostrando Para vocês Nosso canal é assim Um canal que mostra Júnior mostra Aqui ao lado fica Itamatamirim Itamatamirim Acho que o nome é Itamatamirim Itamatamirim Olha aqui A preca Itamatamirim A gente já fez essa matéria Há uns dois anos atrás Certo Olha aqui A gente vai seguindo por aqui Tem a tapioca Que é bem frequentada A tapioca aqui é muito boa Certo Enquanto você vai deixando O like Ajudando o nosso canal Comentando Compartilhando Para ajudar No like No compartilhamento Certo Bonança Que agora nós vamos chegando Aqui na cidade de Deus Desculpa aí Se o vídeo estiver Não sei se a imagem Está boa Porque a gente está Indo aqui dentro do carro Da nossa guerreira Engenheira Rosemary Certo Dando esse patrocínio Graça A Deus E primeiramente A ela E aos inscritos Que assistiu o vídeo Bastante Ela que me convidou Ela que deu Todo um patrocínio Certo Aqui é a cidade de Deus Bonança P.E. Que tem uma parte aqui Que pertence à Vitória E outra parte Que pertence Oi A cidade de Deus Certo Que no caso Uma parte amorena Uma parte De Bonança A gente continua por aqui Mostrando Aqui tem um colégio 5 de julho Certo E também tem um afanato Essa passarela aqui É a divisória Que você sobe aqui Na parte de cima Para ir para o outro lado De lá Para subir A parte Terminal dos ônibus Tem aquelas granjas Por ali por cima Naquela parte De ali verde Ali você segue A Massaranduba Jabatonzinho Pinto Canzanza Aí segue Canzanza não Brejo Aí vai entrando Para sair em Comaru E seguir outros engenhos A parte de baixo Ali é onde fica A feira de Bonança Bonança P.E. É um distrito Que pertence A nossa delícia Uma cidade Moreno Sete seguidores Aqui A parte de cima Vamos seguindo Vamos seguindo Aqui em frente Vamos comentando Estou um pouco rouco Mas dá para vocês Entenderem O que estou falando Espero que vocês Comentem de noite Quem já passou por aqui Júnior já passei Na BR-232 Já comentei Lembrando Você vindo de Recife Aqui Nós estamos Se aproximando Aqui do Hotel Fazenda Aqui ao meu lado esquerdo Ao lado direito Tem Cobre dos Previdenciários Isso aqui Ao lado direito Aqui O lado esquerdo Hotel Fazenda E aqui Cobre dos Previdenciários Aqui já teve Baile Municipal Aqui A gente trabalhou Aqui a noite Mais na frente A gente vai se aproximando Da antiga Lonex Não sei se está funcionando Ainda Antes o nome Era Lonex Comenta aí Vida isso Se é Lonex Mesmo Ou não Agradecer A todos Os patrocinadores Viu Um abraço Todo especial De verdade A antiga Lonex Ali também tem Outras pedeiras Ali Soba ali Estar nas pedeiras Lá em cima Tem esses restaurantes Com as comidas Diferenciadas Tem esse aqui De esquina E esse outro No lado de baixo Aqui Que já é aqui É serraria Ali tem a Assembleia de Deus Serraria O engenho aqui Certo Vamos descendo Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos seguindo Desculpa aí Alguns erros Algumas coisas Que a gente errar Certo Que a gente está No trabalho de edição Para a gente Deixar tudo Direitinho Para vocês Depois eu falo Contigo Para a gente Deixar tudo Bem organizado Certo Aqui a gente Vai descendo Aqui Aqui a gente Já está aqui Na entrada De Moreno Aqui Aqui Ao lado direito Zesa Para vocês Anunciando Anunciando A entrada Aqui De Moreno Mas não tem Vê só A entrada Tá vendo Vamos seguindo Aqui Vamos seguindo Na BR232 Enquanto Enquanto você vai Comentando por aqui Olha que paisagem Bonita Tudo pertence Aqui a Moreno Aqui Tudo pertence A Moreno A gente vai passar Aqui ainda Pelo shopping Que é um Hotlet Que pertence A Moreno Também Que inclusive Já mostramos Também São tantas coisas Que esse canal Já mostrou Que se você For buscar No fundo do baú Você vai ver Tudo isso Aqui a entrada De Una Entrada Para Pocinho Certo Matri da Luz É Você sai também Mas Saranduba Aqui ao lado A entrada Para Inabe Inabe é um distritozinho Que tem Um povoado Que tem várias pessoas Um abraço Para Josimar Aqui na parte de cima Tem também A igreja Que inclusive Também Já mostramos Também Já mostramos Que a igreja É Arautos Dos Evangelhos Arautos Dos Evangelhos E ao lado A entrada Que você segue Para Kumaru 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 Engen Matri da Luz Lá para cá São Lourenço Da Mata E ao lado Lado direito Arautos Evangelho E ao lado esquerdo Entrada Para Matri da Luz Inclusive Eu nasci lá Em Matri da Luz Vou ter que voltar lá Para ver a situação De um documento E aqui O shopping É um hotelete Não sei o que significa Hotelete Hotelete Recife Pertence a Moreno Agora não colocaram O nome Moreno Para não ser pós-judicado Com certeza Que o nome Moreno Fica chato Aí colocaram Shopping Hotelete Recife Era para ter colocado Moreno Hotelete Pertence os impostos A Moreno Aqui você entra Sai em Caxito Coveta Aqui tem o Atacarejo Aqui no lado de cima Que a gente também Já registrou Tudo a gente registrou Júnior Mocha É diferenciado E a gente continua Já estamos se aproximando Aqui quase em Jaboatão Dos Guararapas Aqui ó Posto Zip Jaboatão Dos Guararapas Na parte de cima Fica a barragem Certo Barragem está para curar Aqui em Posto Zip Inclusive já trabalhei Aqui em Ligação Um ano e quatro meses Na época Quando eu era mais jovem Mais ou menos Com os meus 20 anos 25 anos Trabalhei aqui em Ligação No Posto Zip E nós continuamos Por aqui Deixando os seguidores Informados Aqui no nosso canal É assim Um canal Diferenciado Que mostra Aquilo que os seguidores Pedem para a gente Mostrar Certo Já estamos aqui Ao lado Passando aqui Em Jaboatão Dos Guararapas Aqui a entrada De Santo Aleixo Olha aqui ó Santo Aleixo Aqui a entrada Você segue aqui Em frente E sai no centro Jaboatão Dos Guararapas Olha aí ó O cara passou Na carreira de moto Aqui agora Mas deu para entender Olha o caminhão aí Aqui ó Jaboatão dos Guararapas Vamos seguindo Vamos seguindo Por aqui Vai comentando Vai compartilhando Aqui tudo pertence A Jaboatão dos Guararapas Olha aí Na parte de cima Vamos seguindo aqui A gente vai se aproximar Aqui agora Do curado né Se aproximar da SEASA Hospital da Mulher Certo A SEASA A gente já foi lá Já foi Fazer as matérias Algumas semanas atrás Na SEASA Inclusive deu bastante Visualizações Certo E o último vídeo Mais uma vez A entrevista Com a reportagem Que a gente fez A chegada do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Vinte e oito mil visualizações Vinte e oito mil visualizações Mais de duas mil e quinhentas Like E mais de quinhentos comentários E tem muitos comentários Para me responder ainda Viu Aqui a gente está repassando Aqui no Corpo de Bombeiro Quartel da Polícia Militar A sede do Somo Também fica por ali No lado de lá No lado esquerdo Certo Olha lá Comando Militar do Nordeste Comando Militar do Nordeste É ali também Certo A gente também já passou Pelo atacado Dos presentes Aqui a gente já está No centro de Recife Certo Passamos aqui Saímos de Jabuatão Dos Guararapes Agora a gente já está No centro de Recife Aqui Olha Olha a paisagem linda Olha a paisagem Olha a paisagem Olha que coisa linda Olha Centro de Recife E Recife na verdade É em cima d'água Né É muitos prédios Certo Tudo em cima d'água Porque as praias Né As praias passam por dentro Cortam os lados de Recife Aí pronto Certo Olha aí Olha que céu maravilhoso Vê que coisa linda Seguidor Você que chegou agora Você está em Recife Nesse exato momento No canal O Youtube Júnior Mostra Iniciamos um passeio Pela BR232 Iniciamos em Gravatar Passamos por Gravatar Aí passamos Puxando a Alegria Passamos por Pombos Vitória de Santo Antão Bonança Moreno Jalboatã dos Guararapes Passamos pela Guizengenho Aos lados E agora nós estamos aqui Chegando no centro De Recife PE Olha aqui Centro de Recife PE Registrando aqui Obrigado a você Que me segue Obrigado a você Que gosta do meu trabalho Obrigado a você Que é patrocinador Seja patrocinador Do meu canal Você que é empresário Você que tem condições Certo Precisamos de material De primeiro mundo Para esse canal Para a gente fazer Belíssimas filmagens Para que chegue Nas suas aparelhas de TV No aparelho celular Imagem de primeiro mundo Certo Obrigado de coração A todos os patrocinadores Os pré-candidatos A vereador de Moreno Que está aí nos ajudando Valéria da Clínica Duí do Parque Entendeu? Todos Todos de coração A Zé do Ônibus Ao vice-prefeita Zé do Ônibus Ao prefeito Ademir Cupertino A Zé de Jardim A Tuca do Ônibus Né? A Dício Moto Com motos Capacete diferenciado Ao depósito de bebida Do Bil Correia No bairro da Conceição No Matadouro A Jaciopontes de Recife A Dinho de São Paulo A esses guerreiros Que está aí ajudando Esse meu trabalho Que está por aqui Devagarzinho Né? Mostrando E essa semana Com certeza tem vídeo Em Bizerro Vamos fazer matéria Lá em Bizerro também Certo? A gente vai estar Andando em Pernambuco Sem esquecer Que a gente também Vai estar sempre fazendo Vídeos Em Moreno A gente jamais vai deixar De fazer vídeo em Moreno Mas você que gosta Dos meus vídeos Em Moreno Curta também Os vídeos Fora Porque você Como é que você gosta De mim E só curte Os vídeos Quando é em Moreno Eu não entendo Você vai estar Me ajudando Se eu filmar O seu inimigo Mas você vai estar Me ajudando Porque está ajudando Nos meus conteúdos Obrigado de coração Deixa o like Compartilhe E ajude o nosso trabalho E amanhã Tem vídeo novo Aqui no centro Da cidade Em Moreno Provavelmente No mercado público Conversando com o Tony Com o Socrésio Deixa o like E obrigado Diferenciados Diferenciadas Sem vocês Esse canal Não existiria Júnior Mostra Inscreva-se em nosso canal Obrigado a todos Os seguidores Isso moto Está com excelente promoção Eu fui lá nele hoje E ele disse Júnior Chegando aqui Falando que viu Pelo canal Youtube É Júnior Mostra Você vai ter Excelente desconto Viu Com motos Capacete E acessório Na rua Arthur Medonça Aceita piques Cartão de crédito E muito mais Vai lá conferir Os preços Indício Moto Deposta o bebido De Bil Corrêa No bairro da Conceição Faz as entregas Gratuitas Del Garrincha Jó está lá Para fazer as entregas Vai lá conferir Dos preços Deposta o bebido De Bil Corrêa Valéria da Crínica Um abraço para você Valéria da Crínica Ajude essa guerreira Precandidata a vereadora Está aí com grande projeto Pela cidade de Moreno Ajude ela Valéria da Crínica Nosso também Precandidata a vereador É Duido Parque Lá de Canzanza É um guerreiro Está aí né Procurando melhoria Pela cidade de Moreno Zé de Jardim Precandidata a vereador Gerente da agricultura Também Está aí no nosso canal Certo Vice-prefeito Zé do ônibus Prefeito Edmilson Cupertino A dupla que deu certa E mais uma vez Concorrendo aí A cadeira aí Da prefeitura Como pré-candidato A prefeito De Moreno Zé do ônibus E prefeito Edmilson Cupertino Como pré-candidato A prefeito da cidade Certo Alô Jaciopontes de Recife Um abraço para você Tudo bem com você Meu guerreiro Estamos juntos Fala comigo Alô Dinho de São Paulo Dinho sumiu Nunca mais falou Não sei o que aconteceu Mas tu és um guerreiro Dinho Deixa teu comentário lá Valeu Tuca Vereador diferenciado Precandidato A vereador também Tuca do ônibus E também A nossa guerreira Engenheira Rosemary Lá de Gravatá Não posso esquecer desse nome Tive a honra De jantar com ela Almoçar com ela Nossa diferenciada E cozinha Bem demais Engenheira Mas é diferenciada Também na cozinha E Simone Simone é sua irmã Em Curitiba Diferenciada Tive a honra De entrevistá-la Rosiane É outra diferenciada Lá de Recife Tem a sua ótica Toda vez eu esqueço O nome da ótica dela Ela é em Recife Eu vou lembrar o nome Da ótica dela E André André é outro guerreiro Diferenciado Gente boa demais Lá de Recife Obrigado a todos os seguidores Deixe o like Inscreva-se Comente Compartilhe Seja um dos patrocinadores 91514455